Olá! O Cebedes convida você a refletir sobre a vida que queremos. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável podem te ajudar nisso. O que você está fazendo para não comprometer com o que você usa as gerações futuras? Faça parte dessa campanha divulgando as suas fotos. Mostre como é que você está fazendo em relação à água, por exemplo, em relação à educação dos filhos, você está promovendo igualdade de gênero, está preocupada com isso? O que você está fazendo em relação aos alimentos? Você olha se eles são de boa procedência, se tem comércio justo, veja onde é que você impacta mais. Junte-se ao Cebedes pela hashtag vida que queremos.